Música Estamos aqui na escola Doutor Wagner Pereira Silva fazendo a quinta conferência da educação de Santa Andraguaia. Através da educação podemos mudar a história desse município. Hoje esteve aqui presente o nosso amigo Beto Bom Dia, que veio trazer uma palavra de otimismo, uma palavra de encorajamento, para que nós possamos fazer o melhor e que nós possamos se tornar, cada dia, cidadão melhor desse município. Estamos juntos, Eduardo e Catarina, trabalhando por você e a sua família. Música Está sendo maravilhosa, porque nós professores precisamos dessa motivação e encontrar isso, e a prefeitura está proporcionando isso para nós. É de suma importância, para termos mais motivação, para passarmos isso para os nossos alunos. Então eu estou achando, e quero continuar achando que só traz benefícios para nós. É uma gratidão poder estar vivenciando isso hoje com os meus colegas de trabalho. Música Música Música